Ó, quem tiver escutando aí, a hora é essa, o muro tá baixo Se quiser vir fechar com certo, pode fechar Se ligou? O muro tá baixinho, a hora é essa Do neutro, essa daqui é do meu mano DL Ai DL, sai miô, mané, é o neutro Liberdade, moleque, disciplina, humildade, é o neutro Liberdade, mano, coroa Se será reunião, convocar todos, irmão Prepara os armamentos, esse é o dois pedros, entendeu? Top tipo de raça, top tá tudo massa E quem for contra a gente, que vai entrar na bala Deixa a família feliz, e os mora da favela Nós dá valor a paz, mas não foge da guerra Pega a visão, nos arsenal, AK e parafal É bala no DG, nos N de parafal Nós vai tomar o que é nosso, isso não é brincadeira A tropa tá avançando, neutraliza a manga pira Nós vai tomar o que é nosso, escuta o que eu te falo A tropa tá avançando, tá neutro lá no taço Nós vai tomar o que é nosso, escuta o que eu vou falar Nova Palmeira e o Curió, vai neutralizar A mangueira tá neutro, calcaia também neutro O Smith, o NK, Brasil é bom de dedo A conquista tá neutro, o bonde pesadão Foi fechado o oi com o 15, a Nike e o negão Na conquista tá neutro, o Smith, o São João é neutro O JP e o LG, também bom de dedo Ai capim, ai leão, conexão é só Ai carne de lado, ai sujeito Ai lobim, ai suvago Ai pivete, ai DJ Qual é pedrinho, ricardinho Qual é girita, daquele jeitão Qual é romaro, ai toro Ai babá, qual é pé de pano Qual é pé de pato Ai bençola, qual é bestar Ai jogador, ai galego, erlano Tá ligado né cadeirinha Ai bene das mulher, pega a visão nessa daqui mané Tá ligado, liberdade com o Bazuca, o Burro, o Maguinho É malé com o Sprayboy, o Coco, o Chico Liberdade com a tropa do homem Esse, 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 esse é o dois, pega o bebê E na quinta-feira eu vi a bala comer Tava menor, Léo, JP e o DG O bonde tava boladão, os menor, tão tato Don Lask e o Lobin, da tropa do Coroa Carlinho e o menor, o Pio e o Leão Tamo junto o Capim, Sujinho e o Pesadão Suvaque e o Pivete Girita e o Ricardinho, DJ também com a gente Tamo junto o Pedrinho, o Toque e o Romário E o amigo o Babá Se tenta pegar o pé de pano, ele vai te instalar Pé de pato pesado, porta de três metros Besta e o Jogato, Galego e o Bensola O bonde pesadão, que odeia comando É tropa do Coroa Tamo junto o Erlano É bala no DG, conexão é só É, pode botar a cara Que a Mangabeira vai ser a gente Vai ser o neutro, tá ligado? Pode botar a cara Que na Mangueira é conquista, é a mesma conexão, mané Tá ligado? É o Bando Coroa, é BN E na quinta-feira eu vi, a bala comer Tava menor, Léo, JP e o DG O bonde tava bolada, os menor tão tato Da Nike e o Lupin Da tropa do Coroa, Carlinho e o Menor O Pio e o Leão, tamo junto o Capim Sujinho e o Pesadão, Suvaque e o Pivete Girita e o Ricardinho, DJ também com a gente Tamo junto o Pedrinho O Toque e o Romário E o amigo o Babá Se tenta pegar o pé de pano Ele vai te estalar Pé de pato pesado Porta de três metros Besta e o jogador Galego e o Beixão Esse, 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 esse é o dois P do Dedê Que odeia a cor, mano É tropa do Coroa Tamo junto o Erlano É bala no DG, conexão é só É, pode botar a cara Que a Mangabeira vai ser a gente Vai ser o neutro, tá ligado? Pode botar a cara Que na Mangueira é conquista É a mesma conexão, mané